Carna albeira Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Esplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida A ti saudamos, nossa mãe acolhedora Carna albeira, nosso berço abrazador A ti louvamos, mãe santa protetora Senhora da fé em milagres consagrou Esplandece a paz em nosso meio Carna albeira Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Esplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Com bravura te defenda, terra amada Como herói resistente Como herói resistente e incassável O teu povo varonil que hoje brada Destino de glória Destino de glória te louvável Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Terra santa Terra santa agora se exaltou Graças aos filhos autênticos e fortes Por amor essa homenagem nos levou Com honra estamos triunfantes Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Salve o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Eis aqui Eis aqui todos nós a te cantar Cidade santa Cidade santa abençoada Resplandece a paz Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Hoje a realidade Hoje a realidade É poder clamar Liberdade 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 Resplandece a paz em nosso meio Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida Resplandece a paz em nosso meio Com o calor desse sol que nos abriga Sabe o terra que nos acolheu Jamais um filho te esquece, mãe querida